Não consigo parecê-lo. É minha, véi. Ah, Gal. Ah, mas o Gal também. Isso aí é pesado. Pega uma arma pesada. Ué. Nossa, ia amar. Cara, tem uma arma do Gal, parece mais lenta. Pode um bamute, velho. Tá igual uma tartaruga, assim. Parece que o boneco não anda. Sério, a gente joga uma arma do Gal. Toma Stam. Na mão do Gal parece mais lenta que da minha. Parece um Stam, mano. Que isso? Segura ele. Segura ele. Segura ele. Segura ele. Segura ele. Ai, trocou. Em cima do vermelho. Pega a Negev e guarda. Vou pegar. Guarda, guarda, guarda. Na Europa não foi bom, né? Eu acho legal. Esse campeonato é onde, Stilega? Brasil. Latam, é. Então, o Legacy normalmente rende muito bem aqui. Peraí, você acabou de dizer que os caras não tem livro pra jogar na Europa? Não, eu tô falando que na Europa não tem sido bom. Ah, tá. O livro é outra coisa. Beleza, então estamos encaminhados. Eu acho que é um mau momento. Você é alfabetizado? Os caras são bons pra caralhos. Sou, 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 sou. Tava fora do Brasil, irmão. Que pergunta é essa, cara? Você é alfabetizado, velho? É, eu entendi. Não sou. Você fala uma coisa, o cara entende outra. Talvez ele não entenda, né? É uma pergunta gold, não é? Num diálogo, né, velho? É uma pergunta boa. Eu vou guardar isso daí pra falar com o BT e por mim. Até me senti ofendido aqui agora, cara. Porque parece que eu entendi. Eu vou perguntar, velho. O que é isso? Tá chitado. Tá chitado. Tá chitado. Denunciou. Aqui eu denunciei. Aqui eu denunciei. Denunciar. Na porta. Uso de hacks de mira. Opa. Eu deixo no auto-director que tá todo cagado e eu vou embora se a gente perder esse round. Tô falando sério, velho. Claro de energia nega costa. Beleza. Dá não, velho. Caramba, que bagulho maluco, mano. Aonde, velho? Que coisa doida, mano. Valeu, Gal. Pergode. Calma. Mata esse cara, irmão. Mata esse cara, irmão. Meu Deus. Ela tá falando que o plano C ainda tá vivo, velho. Se o plano C conseguir a vaga, eles podem passar a vaga pro plano original? Oh, God, hein. É a mesma hora, hein, Michel? É a Academy? Não, não é. Não é esse. Não? Você sabe também que não é, né? Você sabe que não é. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Estilo, tu vai arrumar problema pra tu. Tu vai arrumar problema pra tu. Eu tenho certeza que você sabe que não é. Você vai arrumar problema. Por Deus, cara. Eu achei que era o... O plano tinha um planinho, pô. Eu achei que eram eles. Eu achei que a pergunta era genuína. Caralho, você já tá jurando por Deus em vão, cara. Você foi corrompido pelo lobby. Não, é porque vocês tão querendo colocar eu... Pra eu sair de vilão. Não é isso, velho. Não, acho legal. Eu gosto dessa sua zoeira sofisticada. Eu também sou desse bonde aí. Talvez não seja o momento, tá ligado? Aí, ó. Só isso. Mas o estilo eu não gosto. Eu também. É irado. Não, eu não quero que você vá embora. Fica quietinho. Os dois passaram. Oh! Oh! Quebrou todo. Beleza, vandalismo. Vandalismo. Caralho. Quebra tudo. Quebra tudo. Meu Deus do céu, você joga muito. Vamos. Lançaram logo um vandalismo. Caralho, velho. Obrigado, Limar. Obrigado. Algo da espira. Só você ficar cravado, Liminha. Fogo um. Fogo um. Fogo um. Bota os dois, Liminha. O três. Bota os três. Bota os três. Vai queimar. Vai queimar. Tô bem no tornozeiro dele. O tendão de Akiris. Boa. Ele já fez pra Liga. Fogo um. Fogo um. Fogo um. Não, eu flash. Ah, agora já foi. Banguei na cara deles. Banguei atrasado, Limão. Dois, dois. Não, não. Mais um. Relaxa, relaxa. Tá sofrendo, tia. Eu não aguento. Me corta o coração. Me corta o coração ver esse sofrimento, cara. Foi mal. Tô comunicando o sudo aqui, velho. Vem Duto, vem Duto, vem Duto, gente. Tá defusando. Vem Duto todo mundo. Fala comigo. Segurei o drink fora. Acerta o Duto. Acerta o Duto, Liminha. Ah, é o Duto. Ah, é o Duto. Mas é esse smoke, hein? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tigrão. Meu Deus, tigrão. Isso é o plano, porra. O Movistar Riders falou uma vez pra mim. Você falou assim, Steel, pra você ter um time bom, você tem que ter três jogadores perfumando. Rolou isso no plano? Cara, ele pegou toda uma estatística de todos os melhores tiros da Europa e falou, Steel, se não tiver três jogadores perfumando, pode ter dois barriga. Mas tem que ter três perfumando. Pô, Steel, talvez em outro momento. Mas nesse caso aqui, é só não perder dois eco sem colete pra pistola. Entendi. Vai, hein? Vou começar a... Passa. Passa. Passa pro mano. Bombe. H-S-O. É o WP, o WP, o WP agora. Bora lá. É o último. Ruminado! Ruminado! Vamos ganhar esse jogo, porra! Tem que respeitar! Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. O BT vai comer marmita. Guardou pra depois do almoço. Lá vem o BT comendo de novo. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. No meio da lagoa, ele vem de novo. Aqui, vai! Não dá pra saber se é sapo-lobo. No meio da lagoa, ele vem de novo. Bora, 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 bora. Não dá pra ver se é sapo-lobo. E lá vou eu. Lá vou eu. No meio do bife, ele vai com pão e ovo. Lá vou eu. O BT vai comer de novo. Virou ele. Virou ele. Virou ele. Ele virou. Ele virou da flash. Nem fudei, nem fudei. Virou, virou, virou. Ele virou. Virou, virou. Virou. Eu tô morto. Tem um hi... Um cara de AK na... Ai, que tela feia. Na verdade, eu não vou dar ibope pra isso não. Só quero saber o título, estilo. Mano, eu não vi também. Eu vou falar o título. Eu vou falar o título. Eu vou falar o título pra vocês. É interessante isso aqui. Não acredito que fizeram isso com você, Nika. Caralho, e ainda depois de tudo isso, o Michel saiu de vilão? O Michel saiu de vilão? O Michel saiu de vilão? Não, não. É inacreditável. Treta pesada. Estilego e Michel trocam farpas. Michel calado é um poeta. Cold estava certo o tempo inteiro. Quem falou isso? E a thumb... E a thumb... E a thumb é... Eu quero que se foda com a sua cara falando isso. Mentira. E Cold veio ele estava certo. É isso que a parada virou, entendeu? Caralho, Estilego. Strike agora. Eu vou meter strikes não. Eu não quero nem ver. Strike sem ver, velho. Relaxa, Estilego. Pra você isso aí é ótimo. Se eu fosse você, na verdade, eu tentaria manter o vídeo o máximo possível. Acho que eu vou deixar que faça isso contigo, Michel. Aqui quem fala é Estilego. Passando informações aí pra rapaziada que tá no chat do Gal. A socagem ele abre pra lá e tá voltando. Podem ficar na espera aí que às vezes pode demorar um pouquinho mais porque às vezes ela tava toda melada, né, mano? É porque é um, né, campo gravitacional de peso, né, espalhando merda pela fralda. Já volta já, pessoal. Tchau, pessoal.